Noite feliz, noite feliz, ó Senhor Depois de termos vivido o tempo do advento, o tempo de preparação para a vinda do Senhor, chegamos finalmente ao Natal, essa solenidade tão esperada por todos nós, o Cristo que vem para o nosso meio, pobremente, nasce de uma manjedoura, quem recebe o primeiro anúncio são os pastores, pessoas simples, pessoas humildes, que se encarregam de comunicar a todos que o Cristo nasceu, que o Messias está presente no meio de nós. Então é esse compromisso com os pobres que nós devemos ter também, a exemplo de Jesus que desde o primeiro momento de sua vida manifesta esse carinho, essa atenção especial para com os excluídos. Que o Natal, portanto, seja para cada um de nós cristãos, a festa da solidariedade, do amor, da paz. Vamos transmitir essa alegria para todo mundo, sobretudo em um momento tão especial, em que nós vivemos com tantas dificuldades e todas as ordens, que possamos comunicar ao mundo que a saída está em Jesus. Vamos acolher o Cristo no mais íntimo do coração e viver esse Natal plenamente. Desejo a todos, portanto, às famílias, aos nossos arquidiocesanos, um abençoado Natal, que de fato o amor esteja muito presente na nossa vida, através da presença de Jesus no meio de nós. Vem cantar aos pastores, os anjos dos céus, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador.